Vários pontos da mata ainda ardem em chamas. O incêndio no parque Altamiro de Moura Pacheco, que margeia a BR-153, na saída para Anápolis, começou no último sábado. O corpo de bombeiros corre contra o tempo para tentar controlar o fogo. O centro de visitantes virou base de apoio. Existe a desconfiança de que as chamas podem ter começado em uma fazenda vizinha. Ontem nós tivemos 52 bombeiros empregados aqui nessa ação. Hoje nós estamos com 33 em quatro equipes, dividido em quatro equipes aqui, fazendo o combate a incêndio direto e o monitoramento também. Existem locais do parque que são de difícil acesso. Junta-se a intensidade das chamas e da fumaça, daí a dificuldade e perigo do trabalho de combate ao fogo. Uma operação de guerra. Guerra contra o fogo. O pessoal vem chegando aqui para a base. Muitos estão desde sábado trabalhando no combate. Essa madrugada mesmo, todo esse pessoal que está chegando aí agora para tomar café da manhã, são quase 10 horas da manhã e agora que eles vão se alimentar, todos eles passaram a madrugada toda combatendo as chamas aqui no parque Altamiro de Moura Pacheco. Em várias frentes diferentes, porque são vários pontos de foco. A gente vê o pessoal chegando ali, passando o relatório para a chefia. E todo mundo muito cansado, trazendo aí os equipamentos. Tem sido um trabalho constante e muito intenso, feito pelo Corpo de Bombeiros, nessa reserva ambiental tão importante, patrimônio do povo de Goiás. Nós temos o combate direto com abafadores, que é na retirada do oxigênio ali, que é o mais utilizado. Nós temos também o resfriamento, que são com as bombas costais, que ajudam também, mas é mais difícil de você transportar água até o local do incêndio. Então, por isso, é um combate menor. E nós temos também o monitoramento, isolamento, a tentativa de tirar o material combustível de perto da fonte de calor. O combate conta com o apoio da tecnologia. Os drones auxiliam o trabalho. Uma grande dificuldade que as equipes de solo encontram é a visão. Eles têm uma visão dentro da mata, uma visão baixa. E a gente utiliza o drone para dar uma visão superior, uma visão de cima. As imagens que a gente tem de satélite, elas são atrasadas, não são em tempo real, naquele momento que a gente precisa. O drone, ele traz uma visão do exato momento daquilo que está acontecendo naquele momento. É um verdadeiro prejuízo à vida. Num local cujo objetivo é a verdadeira preservação dela. Além do prejuízo da flora devastada, muitos animais, alguns até sob o risco de extinção, como o lobo-guará, o tamanduá, a jaguatirica, têm perdido a vida neste grande incêndio no Parque Altamiro de Moura Pacheco. Cenas tristes, onde o verde vivo do cerrado dá espaço ao cinza e preto fosco deixado pelo fogo. A melhor forma de nós combatermos aqui, de nós minimizarmos os danos dessa época do ano, que já é uma época muito seca, é a conscientização mesmo, de não colocar fogo nas matas, não agir dessa forma, não atirar fogo nas matas, porque com certeza com a velocidade do vento ele vai se alastrar, ele vai chegar às áreas de preservação ambiental. E quem vê essa ação, que é considerada um crime hoje, crime ambiental, denunciar os órgãos competentes.